Salve rapaziada, Yaki Carluxa aqui pra mais um videozão O que foi? Na água Eita me tirando em algum mêsinho, vai? Não, vai Salve rapaziada, Yaki Carluxa aqui pra mais um videozão Galerinha, sejam bem-vindos a mais um video E gente, esse video de hoje Eu e a Maria viemos aqui falar um pouco pra você, né? Da nossa viagem, como que foi, o que aconteceu Porque teve muita coisa assim na estrada assim também Que a gente não gravou É, não acabou nem falando também É, porque foi, mano, foi mil e cem caindo que nós andamos, né? De gravação a gente não gravou... Metade Metade de nada, né? Porque não tinha como, galerinha Muita correria de moto De moto também é muito difícil É satisfeita mesmo A pessoa tem que ficar muito focada Tem que estar muito ligada aqui na direção da moto 24 horas, aí pra lá você vem cá, se não é vem Ultrapassagem, volta e caminhão cortando E eu que tava na garota não tinha nem como Tinha que pegar o celular pra gravar E esse detalhe aqui no meio também E a gente vai contar mais um pouquinho pra vocês os detalhes aqui Como que, é... Tá ligado? Os gastos também, como que foi Da viagem lá pra cá, entendeu? Gastei mais na... Agora, na segunda viagem Porque agora eu tinha uma pessoinha aqui comigo E é isso aí Primeiro aqui eu vou falar pra vocês aqui dos gastos Dos gastos que a gente teve nessa viagem Vou contar a primeira da primeira A primeira viagem Quanto de gastos que eu tive? É... Na primeira viagem, galerinha Foi bastante econômico De gasolina eu gastei quatro tanques de gasolina De na média de R$65,00 Cada... É... Cada tanque E o quarto tanque... E ainda bem que quando ele foi, gente A gasolina não tinha aumentado totalmente Né? Ainda tava mais vaga Por isso que eu gastei mais também, né? Tem isso também R$7,90 Tinha lugar que tava R$7,80 A gasolina Aí não tinha como Você tinha que abastecer Tinha que abastecer E não tinha jeito, né? Mas na ilha Quando eu fui A gasolina tava R$6,99 Você achava de R$6,75 R$6,79 Achava Agora E aumentou mais de R$1,00 Que combustível, galerinha Eu fui lembrar Que agora que eu parei Com pausa Só pra me relembrar Na verdade Eu escolhi três tanques E uns R$20,00 de gasolina Três tanques Um de R$62,00 De R$65,00 E um de R$60,00 R$58,00 R$60,00 Eu gastei, entendeu? Aí chegando Faltando R$50,00 Pra chegar Em Franca da Rocha Eu completei outro tanque Mas não precisava Entendeu? Eu só pra ir Eu enchi Porque eu falei Já vou ficar lá Já vou lá pra cá De maré Já tá o tanque cheio Só que aí Eu gastei mesmo Pra ver se lugar R$50,00 Pra chegar Eu gastei uns R$25,00 A R$30,00 De combustível Nem estudo Gastei uns R$20,00 Então ao todo Se eu fosse tomar Foi R$60,00 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 Ao todo Eu gastei R$250,00 R$250,00 Eu gastei pra ir De combustível Gastei um dia Que eu almocei Um dia eu almocei Peguei um almoço De R$16,00 Cadê seu celular? Pega se eu vou Vamos fazer ação R$250,00 R$250,00 10 reais de besteira Eu comprei 10 reais Mais 10 reais Esse aí foi o gasto Que eu tive Pra ir Pra ir Foi R$343,00 Foi o gasto Que eu tive Pra ir Daqui a gente tá faltando Pra lá Na volta Faltou Com certeza Sim Pra começar O primeiro tanque De gasolina Conhecido Deu R$80,00 R$80,00 R$85,00 R$85,00 Eu já cheguei A tomar um susto Eu falei O que? Um dia que eu conheci Vindo pra cá Deu Eu tinha dado R$65,00 R$60,00 Hoje Deu R$80,00 E R$80,00 Foi Meu Deus do céu Dois meses Foi R$80,00 Foi Os próximos Foi R$70,00 Na volta Do mês Eu gastei Três tanques E mais algumas Abastecidas Que eu dei No meio De R$23,00 R$2,80 R$2,80 Mais um de R$80,00 Pra colocar Mais um de R$80,00 R$80,00 E mais R$20,00 Que eu tinha abastecido E mais R$30,00 Que eu tinha colocado Em outro lugar R$290,00 De combustível De combustível Eu gastei R$40,00 a mais Porque A gasolina Tá alta Tava mais cara Aumentou o preço E também tinha Maria Tinha mais peso Mas nem foi por causa Disse que eu acho Que bebeu tanto Hoje Não, sim Se eu for olhar Assim, a moto Bebeu menos Gastou mais combustível Com a gasolina Tava mais cara Entendeu? Foi isso E se eu for comparar É, se eu for comparar É, só pelo valor mesmo Entendeu? Aí veio Bora A alimentação No primeiro dia Nos alimentou Café da manhã Foi R$20,00 É, R$20,00 No café da manhã Mas o almoço Que foi R$20,00 De cada um Foram refrigerante R$50,00 R$50,00 Com refrigerante Mas É, aí nós Somos com o hotel, né? Foi Hotel Joga aí Quando foi o hotel, rapaziada No hotel Quando eu dormi na ilha Solteirinho Eu paguei R$60,00 Nesse hotel Que nós pagamos R$170,00 Na dormida No hotel Lá em Belo Horizonte E tipo assim Ó, duas coisas Uma que nós não achar Mais barato Mais barato Que nós achar Que foi esse E outra que a gente Também merecia, né? Foi a primeira noite Junta Então Foi tipo Um goazinho De mel Nós Foi no hotelzinho Bem bacana Então É Mais R$170,00 E olha Que nós não tivemos Nem direito No café da manhã No hotel Um café da manhã E era R$240,00 Pra vocês terem ideia Aí nós preferimos Ficar sem o café da manhã Mesmo Depois Eu fui ver no dia Também Que isso Fala, tá ligado? Aí bora Bora No outro dia Nós almoçamos de novo R$16,00 Cada PL 16 Mais 16 22 Mais 32 Mais 10 No refrigerante Mais 10 Agora Vai colocar E agora R$5,00 A água Que nós tomamos Nesse prato Foi 10 Comprou 2 10 Então foi 10 10 E mais 2 Águas de coco R$6,00 Cada um Doce E aí Tá o resultado Final A outra deu R$348,00 A outra deu R$348,00 Essa aqui não deu quase o dobro não Deu quase o dobro Deu de R$348,00 Quanto que tá dando aí? Fala pra galera Aqui ó Não vou falar R$594,00 A dormida ia ser dobrada A dormida ia ser dobrada O teu pai de sete Você ia ter que pagar o duplo Que era de casal Almoço dobrado Tudo dobrado Então o carro já saiu quase dobrado E ainda tipo assim Em vista Poderia sair até mais tarde É né Poderia sair mais tarde Mas graças a Deus Não aconteceu nenhum desacerto na estrada A gente veio tudo certinho Tudo bem Só passando uma perda no calor Que tava Nossa é louco Tava no calor Nossa senhora Parece que Nós ia cozinhando Naqueles cabacetes Mesmo comprando a luva E a carne da Deu umas queimadinhas aí Mesmo com a luva Porque um lugar que a luva não pegava E a blusa encurtava Na hora que tava pilotando Aí tem a Tem a mantinha também Sim Tem a luva Mas foi massa Foi da hora E nós vamos viajar de novo Daqui uns dias Galerinha Aí você vai dar bonito A gente não vai dar muito spoiler Não Você vai ter sabendo Deixa eu chegar mais perto Que a gente vai dar Da pala pra vocês E aí velho Fala aí o que você achou Da viagem Você já passou Não É uma experiência nova Pra mim Não tem nem como eu falar Mas deu pra passar medo Mas também eu tava feliz Mas você tava confiando De mim ali no piloto E tal Com certeza eu tava Que senão eu não ia Eu sei pilotar direitinho Eu faço confiança Uma pessoa que é minha garota Eu sei Eu não faço nada Uma besteira Eu vou sei nada Sérgio porque Eu confio E graças a Deus Deu tudo certo Agora fala Uma hora da viagem Que você passou mais medo Gente Não tem aquela parte Que só tinha caminhão Que tava tudo parado Uns 10 quilômetros Os caras do caminhão Tudo parado Realmente É porque eu saí cortando Os cycle É porque teve um acidente Aí congestionou E eu tava de moto Dava pra passar No meio dos caminhão Aí eu acelerei Meu curva passava na vida Naquela hora É sério É mesmo? É A parte que você passou Mais medo Foi E também aquela parte Da ponte É a parte Que eu mais tomei um susto Que tá na ponte É a ponte Na galera Pode falar? Pode falar Pode falar Gente Quando a gente foi fazer Uma curva Só que tinha uma ponte A ponte no meio da curva É no meio da curva E não tinha As proteções As proteções da ponte Tinha caído Tinha caído E quando a gente passou Quando eu vi E aí que tava até mais perto Achando que tinha proteção É sim E meu Deus do céu Gente Eu caguei na ponte É porque era assim galera Ó A pista A curva era assim Pra direita A curva E aí tava cheio de mato É Mato grande Não, mas tava não Tava velho Ah tá Na curva É Tava cheio de mato Tava cheio de mato Tava tampando Pra gente ver Que tinha uma ponte na curva A ponte era curva Entendeu Aí tinha uma ponte A gente não tinha visto a ponte Tá bom Então eu vim curvando Bem pelo cantinho Do acostamento Eu vim curvando Pelo cantinho do acostamento Porque eu não sabia Que tinha uma ponte na frente Gente Eu olhei pra baixo Eu já vi água e pedras É Aí nós foi Destampou com essa ponte E pior ainda Que a ponte Não tinha acostamento E nem tinha A pressa proteção A ponte tava só O penhado Desfiladeiro pra baixo Entendeu Aí eu Cheguei Dar um jeito Na hora Puxei de uma vez Pra pista E dar uma respirada Logo depois Um cara Vendendo na água Para ir pra beber na água Foi a parte Que eu mais passei Medo assim Que eu mais fiquei Tá ligado? Eu também ali Estentador E aí eu olhei assim Pra baixo Eu ficava assim Maria Deve tá passando Um medo Tem hora Tipo assim Tem hora Que você tem que acelerar Que senão Você é empurrado Pelos outros carros Tinha hora mesmo Que eu botava Pra cortar Que é tanto carretão Aí vinha a Carla Na frente E Maria Ficava aqui Bater em mim Aí eu falei Sei moça Fica tranquila Eu só vou Eu não faço besteira Não Eu só vou Se tiver o vejo Que dá Tem condição De passar Entendeu Se eu tiver Qualquer dúvida Que eu tenho Se tiver Uma dúvida Será que vai dar Se eu tivesse Isso na minha cabeça Será Eu já não vou Eu vou saber Que vai dar certo Entendeu Se eu tiver A dúvida Eu já Não Vou esperar Na hora que tiver Tem que ver Tem que ver Tudo certinho Um espaço Tipo assim Eu já Piloto fácil Tem a noção De espaço Dos metros De carro Ultrapassado Gente Gente O que eu tenho Pra falar Mesmo Foi uma experiência Boa Eu viajei Como eu fui A primeira Vez Assim De modo Com o Galão E aí Praticamente Aí voltou Você foi Sozinha E voltou Comigo Então E aí Passou Um aperto Mas Graças a Deus Nós dois Também E eu tô De com ela Agora E outra Coisa Galera Teve Muita gente Perguntou Você não Filmou A chegada De sua Mãe Os dois Celulares Saíram Não foi Tanto Isso Também Galera A gente Chegou Aqui Minha Mãe Tinha Tava Ela Tinha Acabado De chegar Serviço Cansada Pra quem Não sabe Ela trabalha De dois Empregos Ela dá Aula Duas Vezes No dia Aí galerinha Tava editando Um vídeo Que é agora Pra postar Pra vocês E eu fui Ver que A câmera Parou De gravar Num certo Ponto Do vídeo Tem muita Coisa Que a gente Falou No final Do vídeo Que acabou Que não Tava gravando Parou De gravar Sozinha E agora Falava Errado Nem lembro Direito Que eu tava Falando Eu lembro Que eu tava Falando Minha Mãe Né galera Que eu tinha Chegado E eu não Gravei Porque Minha mãe Tinha acabado De chegar Do serviço Tava cansada Ela já tinha Tomado banho Tava deitada Aí ela só levantou Pra dar um abraço Em nós E tal E voltou Deitar de novo Ela tava de roupa De dormir Ela tava com roupa De dormir Tava com roupa Íntima Então eu não ia Filmar ela Daquele jeito Pra ela aparecer Daquela forma E também A gente tava Cansado De celular Descarregado E a gente Só chegou E apagou E ela não Apareceu Ainda aqui No canal Porque Que nem Falei Vocês Ela trabalha De dois empregos Ela sai De madrugada Pela manhã E volta A noite Então ela já Chega aqui Cansada Também Chega a hora Que a gente Já tá Postando vídeo Já postou Já gravou Durante o dia Ela apareceu No canal Da Maria Ela só apareceu No canal Da Maria E ela chega Todo dia Cansada Do jeito Que ela chega Ela só toma Um banho É janta E cama No dia É a mesma Rotina Novamente E é isso Por isso Que ela não Apareceu Também galera Mano Eu filmei um vídeo Lá em BH Eu e Maria Perdi lá no trânsito Tá ligado Só que eu não postei Esse vídeo Porque eu não sei Por que Eu falei assim Ah não gostei Desse vídeo Não vou postar Mas se vocês Quiserem que eu poste Esse vídeo Pra vocês Mostrar pra vocês Nós perdidos Um pouco Lá dentro De Belo Horizonte É deixa nos comentários Se vocês querem Que eu poste Esse vídeo Nós ficou rodando Lá mano Rodando E escureceu E trânsito E tal E nós meio perdidos Lá Se vocês querem Que eu poste Um vídeo Deixem aí Comentado E é isso Mano Vou encerrar o vídeo Porque eu falei Tanta coisa No outro vídeo Só que eu não lembro Mais Tanta coisa Que agora Não lembro E aguarde Também Que vai vir Mais viagem Pra ele Não viajar De novo Vamos estar Devagarzinho Nós vamos atualizando Vocês Não sei se eu falei Anteriormente No vídeo Mas a gente Ainda A gente sabe Que ele vai viajar Mas não sabemos Os detalhes Ainda De como vai ser Realmente Então a gente Só vai falar Pra vocês Depois que tiver Tudo certo Tiver Tudo confirmado Entendeu Pra gente Não passar A notícia Pra vocês Que talvez Depois Não seja Aquilo que eu falei Então a gente Vamos confirmar Primeiro Ver se vai Dar tudo certo Pra depois A gente Tá atualizando Vocês aqui Beleza É isso Encerrar o vídeo Por aqui Tchau Tchau Pessoal Até o próximo Vídeo No canal Não se esquece De se inscrever No canal Deixar o like Deixar o comentário Também Até o próximo Vídeo No canal Se Deus quiser Rapaziada É nóis